Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça aplica jurisprudência e declara ilícitos relatórios do COAF requisitados diretamente pela polícia Produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, os relatórios foram usados pela polícia ao fundamentar o pedido de autorização judicial para uma diligência de busca e apreensão contra a empresária dona da fabricante de bebidas Serpasa, sediada em Belém O recurso julgado no Superior Tribunal de Justiça foi interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que denegou o habeas corpus da empresária Para a Corte Estadual, é constitucional o pedido da autoridade policial para o compartilhamento de informações do COAF, desde que feito por meio de comunicação formal, o que teria ocorrido no caso No STJ, o recurso em habeas corpus foi provido pela sexta turma Assim, foram declarados ilícitos dois relatórios de inteligência financeira juntados ao inquérito que investiga a suposta prática de lavagem de dinheiro Com base em precedentes do próprio STJ e do Supremo Tribunal Federal, a sexta turma estabeleceu que a autoridade policial não pode solicitar relatórios de inteligência financeira diretamente ao COAF, sem autorização da Justiça Segundo o relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, esse entendimento não se confunde com a posição adotada em repercussão geral pelo STF, que considerou lícito o compartilhamento de informações por parte da Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, COAF E da Receita Federal com os órgãos de persecução penal, mas em outras circunstâncias